e aí pessoal do youtube então hoje eu vou dar uma dica muito legal para vocês que vai ser a seguinte como transferir qualquer arquivo pode ser uma foto um vídeo qualquer arquivo que esteja no celular de vocês para um pendrive como vocês estão visualizando aqui ó e da mesma forma que vocês vão transferir o que está no celular de vocês para o pendrive vocês vão fazer a mesma coisa com pendrive vocês vão poder transferir qualquer coisa que esteja no pendrive para o celular de forma bem simples e prática não vai precisar de computador para fazer isso basta estar utilizando um cabo desse aqui ó que se chama otag vou mostrar para vocês que esse cabo aí ó vou colocar aqui um pouco mais próximo para vocês visualizarem ó aproximar mais para ver se vai dar para ver o nome ó cabo otag e esse cabo aqui ó vou mostrar para vocês agora esse cabo aqui ó com esse cabo aqui vocês vão conseguir fazer isso que eu estou falando para vocês transferir qualquer arquivo atenção do celular para o pendrive ou do pendrive para o celular com esse cabo aqui ó vocês podem estar visualizando ver seu seu foco bem aqui ó o plugin tá vendo aí e aqui ó aí vocês vão fazer o seguinte vocês vão pegar o pendrive esse meu pendrive aqui é da sanjisc estão vendo aí ó pode ser qualquer pendrive que você tem em casa aqui ó aí vocês vão pegar vamos fazer o seguinte vocês vão pegar o pendrive vocês vão colocar nessa parte aqui ó aí vocês vão conectar ó ó e vai ficar dessa forma aí como vocês estão visualizando ó o cabo otag com pendrive aí vocês vão pegar essa outra ponta aqui ó e vão conectar no celular de vocês como se fosse aquela parte lá onde coloca o carregador vamos conectar feito isso aí vai ficar dessa forma ó vocês vão ver daí que já reconheceu ó tudo isso que vocês estão visualizando é o que tá no pendrive é o que tá no pendrive todos esses arquivos estão no pendrive aí o que acontece se vocês quiserem mover o que tá no pendrive vocês vão poder mover do pendrive por celular ou do celular para o pendrive então vou fazer um teste agora eu vou mover o que tá no celular para o pendrive eu vou escolher aqui ó vou escolher aqui no meu cartão de memória aí eu vou procurar aqui a pasta ó algumas fotos do urto essas fotos que eu vou mostrar para vocês é do urto de São Vicente aí vocês vão dar um top tem as fotos aí tem um vídeo também e tem a foto do do cabo otag ok o que eu tinha mostrado para vocês essa é uma das fotos aí vocês vão fazer o seguinte vocês vão apertar e segurar selecionar as fotos se quiser apertar tudo selecionar todas pode selecionar todas aí vocês vão selecionar todas as fotos que tá na pasta que a gente no caso aqui que eu escolhi ó só que aqui eu vou desmarcar o vídeo e a foto otag aí vocês vão fazer aqui ó aperta aqui no mais dá um toque aí vai aparecer as opções copiar ou mover aí eu vou colocar aqui copiar aí vai aparecer as opções memória interna cartão SD ou USB que é o nosso pendrive é só você fazer o seguinte ó então agora dá um toque ok dá um toque ok ó é bem rápido já moveu tudo já tá lá olha você pode estar visualizando aí ó aquelas fotos lá da pasta do celular já estão todas no cartão de memória aqui ó vou abrir uma aqui para vocês dá uma olhada ó tá vendo aí ó eu escolhi outra todas as imagens já estão no pendrive ó